é uma coisa que faz uma sussurro, sussurro. Zero Hora Heróico. Isso, velho. Sabe o caminho, né? O rolê é diferente, viu, Leandro? Uhum. Daquela parte, tadinha, pra frente, chamou. Daí eu levanto os ventiladores pra lá e... Você tá jogando só com ela agora, hein? Também porque eu tô fazendo o catalisador, né, Leandro? Mas é porque ela é boa, mano. Muito boa. É muito boa. Ela mata os vozes mais rápido do que uma paisada, mano. Bem mais rápido, cara. Ainda bem, mano, que eu tô naquela quest de pegar uma exótica de pulso do Crisópolis. Heróico, uhum. Ela é muito boa, que legal. Sabe o caminho, Leandro? O rolê é diferente, viu, Leandro? Uhum. Aquela parte, tadinha, pra frente, chamou. Daí eu levanto... Vê se essa porta aqui vai estar destravada. Você tá jogando só com ela agora? Também porque eu tô fazendo o atacado da dona, Leandro, mas... É porque ela é boa, mano. Muito boa. Ela mata os vozes mais rápido do que... Que jogou uma paisada, mano. Bem mais rápido, cara. É porque eu não vim, mano. Abre aí, né, cara? Vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá aqui a quest, ó. Bora. Eu vou... Eu vou... A gente tem que limpar bem rápido aqui, hein. Agora tu vai ter que pegar os transfundos. Aí me dá uma liderança aí. Compensa jogar com ela, não? Porra! Com certeza. Essa arma aqui é o bicho, mano. Não, eu digo assim, fazer ela aqui. Pode chamar. Ah, então bora. Ah, sim. Poxa. Nossa, minha munição fica lá embaixo. Agora a gente vai ter que pegar os seis transfundos, tá ligado? Pra ninguém desse negócio que você pegou. Aí são seis setores perdidos. Não precisa nem matar os vozes. É só entrar lá e o lugar que você pega pra lá. Entendi. Ah, agora eu entendi que ele fica tirando os robozinhos, né? Fica. Nem li o coisa da arma ainda, cara. Sabia o que ela fala. E quanto mais tu atira num cara com ela, e os robôs também contam com o tiro, mais o cara vai ser enfraquecido, mais toda a arma lá aumentando. Exponencialmente, tá ligado? Uhum. Vai ser tirando 300, enquanto o óleo tá tirando 4 mil, cara. Cada tiro. É, no julgamento mesmo a gente foi vendo. Essa é o estrago, né, velho? A arma aí, o chefão do julgamento. 5 mil. Mano, a cabeça de martelo tava dando no vácuo, a cabeça de martelo dava 2.960 de dano. Ela já tava dando 7 mil, tirando cada tiro. Tá, vai. Em três rajadas. Essa aí, essa aí, essa aí. Essa aí. Essa aí. Peraí, peraí. Foi, valeu. Aqui tem que ficar marcando não, hein, velho. Aqui, pantalhão. Rápido, aqui é tenso. Tem uma mama viva aqui, imperial. É, ele tirou o escudo. Foi. Tirei o escudo. Vira a bundinha, vira a bundinha. Bora. Pô, tá, não peguei a munição, cara. Tô com 5 balas pesadas, cara. Tô ruim de pesada aqui. Não sei, chico. O problema nem é pesado. Ele não tava botando, é só pegar a parada. Aqui, caralho. Onde eu tô? Ah, mano. Na hora que não é pra pegar nos bagulhos, ele pega. Boa noite. Tô pesado lá embaixo. Bom, vai que tá, Leo. Caralho. Ela me empurrou, eu chuguei a granada aqui. Vamos lá no outro. Agora, é lá na... Esperava, mano. Eu tava lá dentro da igreja, lá naquele que eu tô perdido. Não, eu tô quase com outro de novo. Ó, tem outro de novo já. Tom, tá ali em cima, ali. Ali, ó. Tom, tá ali em cima. Ah, eu vou morrer. O que é? Um monte de ferrão aqui. Achei que tinha morrido na última. Tem visto invisível, eu clico aqui embaixo. Agora, aqui embaixo. Agora, eu tô sem, mate. Ah, só tô sem pesado, né? Sem Jokun, né? Sem especial. Com pouquíssimo apesado, eu tô gastando aqui não tem. Nossa, a área aqui de uma égua. O que é isso? Eu pulei nesse tiro, mano. Não adianta, pô. Sabe pular, né? Não tá importando, velho. Tem que... Não é lagado, né? Não. O jogo fica não laga. Não, dá pra matar, tá pra matar. Mó fera, sárnio. Mano, além de dar muito dano, é bonita pra caralho. Dá um inspecionar aí pra tu ver o bicho. Vou ver. Na mão é que fica bonita mesmo. Tem ult já, se precisar. Ela é do Rasputina, hein, periódico. Beleza, ult aqui embaixo aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Quase. É de um outro... 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 É, mas é da... É do mesmo no Criador, pô. É, exatamente. É de um outro... É de um outro tipo de... Entre atos da gente vela, tá, né? Porque a Ciro não é mente vela que é na final, né? É, a Ciro é tecnologia. Terminando, ó. Ah, eu morri. Não, não ficou bolso. Peraí, peraí. Me esqueceu, hein? O que é que tá o negócio aqui, mano? Ah, eu tenho que pegar essa munição aqui. O que é que tá o do Astrio mesmo, hein, galera? Que eu não esqueci, o Zansfondas. Do Astrio? É... O do Astrio é fácil assim, mano, se não me engano. É tipo um... É perto do... Do troço, hein, não é? É aquele dentro da igreja, né? Só conseguir ir lá e pegar todos. Dentro da igreja? É num lado esquerdo... É num tipo na entrada. Quase na entrada, você vai pra ele à esquerda. Num corredorzinho tem uma salinha, ele tá lá. Eu não tô doido. Vou dar a igreja. Tem um que é bem assim, bem fácil de pegar. Porque pra mim não vai aparecer mais aí que o de fogo também. É uma salinha. A esquerda. Eu acho que é aqui, entendeu? Vê se tu acha. É uma salinha pela esquerda. Você tá aqui? Tá aqui? Aham. Tá no chão, bem no meio. E tu viu, na hora que eu cheguei, eu passei pra que eu tava... Mas nem deu um run. Tá bom, cara. Faz um setor perdido. Próximo... Dá a cola poste lá no começo. Aí também se vê que o guarda. Vou pegar uma aguinha enquanto isso, entendeu? Não, e até o barulho dela quando eu sair. É bem assim mesmo. É louco. Ah, mentira. Eu ia se pegar na parede. Aqui vai ter uma ponte. Vai decorar na ponte. Isso. Você vai ligar o negócio lá ou eu ligo? Não, eu vou. Com certeza? Se não, aqui é a caminha. Caralho. É ir embora. Deixa eu ficar ligado. Deixa eu ficar ligado. Deixa eu ligar aqui. Ligou o outro lado. Ah, mano, não pegou, velho. Tá de sacanagem que ela agarrou. O que é que tem que fazer aqui? Fica aí, tem. Ativar o botão. Tá, ativei. E agora? Ativei, já aqui. Volta. Não, não é que a gente vai dar filha. Vai cair de novo, velho. Vai cair de novo, velho. Vai cair de novo. Oi, Imperial. Tá gostando da minha voz? Ah, eu morri. Tô usando bem pouco, assim, né? Mas ela é muito forte, gente. Muito boa. Ela serve pra jogar ônibus. Timanha, né? Pra invadir na Timanha. Muito boa. Pra... Ativou aqui. O pai dela é aquela união. Ela é ativada do lado. Ativada da linha. Ótimo, né? Muito palpada. Cadê o Leo? Tô aqui. Cadê o Leo? Aqui, Léo. Aqui, Léo. Esse é a minha aqui. Pode ir. Eu sou o Pardal da cambalhota, mano? Dá. Eu tô... Burro. Minha escolinha de combustível. Você sabia? Hã? Quando tu faz uma bem feita de combustível. Deve. Eu sou o meu Pardal da cambalhota aqui. Aqui não tem água. Caralho, é o Pardal da cambalhota. Merda. Esse aqui tem que correr na primeira cambalhota. Onde é que eu... Onde é que eu vou... Ah, tá. Não, cai no buraco aqui? Não, não. Sobe aqui na tampinha. Na tampinha aqui, ó. Tá pra cá. Hum, pode crer. Aí pra cá. Não. Calma que eu caí, mano. Ah, eu fiz de novo, macho. Eu tô botando errado de novo. Saco. E aí, vai rolar raid hoje? Opa. Uma delas. Ixi, eu voltei lá pra trás. Não, não tô fazendo. Não. Eu quero fazer mais uma flanela ainda. Fiz duas, não veio porra nenhuma. Tá fazendo uma titã ainda. Aí, né? Aí eu vou fazer qualquer coisa. Ah, podia fazer um pináculo também. Aqui, né? Pra ver se quer catalisador da Teleste. E agora, velho? Como é que eu vou aqui? Léo, dá nos amarelinhos. Veja a bici, tá? Agora é a parte aqui do parkour. Ele viu essa parte aqui do parkour já ou não? Não. Não, na verdade não vale a pena ela botar não. Vale a pena a gente sair daqui mesmo. É bom ele ver um videozinho, só vai ver o caminho. Ainda assim... É, a gente tem que voltar pra cá mesmo. Tô de primeira não vai dar pra passar não. É, gente, tem que vir de novo. É, foi o que eu falei. Vai o caminho. E aí, onde é que eu tô? Tô aqui no esgoto. É, você vai voltar lá pra trás agora. Saiu? Não, eu vou aqui contigo, criança. Sai, 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 sai. Sai. Vai pra lá, Léo. Tem que descer esses esgotinhos aí pra esquerda. Mano, nesse aqui eu não vou nem ter pressa. Eu vou ficar só falando pra onde ela, Léo. Pra onde? Pra lá. Tem que ir pra ponta esgoto aqui. Ah, tá. Ponta esgoto. Não, precisa ir lá pra baixo. Ah, não. Deixa eu ver esse tal. Mano, é a mesma... É a mesma altura. É a mesma altura, é a mesma. Só lá pra frente você tem que subir nos canos e vai mais pra cima. Isso. Vai pro próximo. Ah, tá. Vai seguindo os caninhos aqui. Show. O outro aí você tem que subir lá pra cima. Calma. Não, não. Pra cima agora não. Ele vai pro outro cano também. Aí depois você sobe. É, vai pro outro cano primeiro. Não, eu não esperava, mano. É que cê falou pra ele subir nos caninhos aqui. Ele tava... Não, pra ele vai pro outro cano aí cê sobe. Não, não desculpa. Ah, agora fideu. Cê pode ser não, é assim mesmo. Eu morri aqui vinte vezes. É, eu morri em um milhão. Eu fui morrendo vinte. Calma, filho. Não vou pra lá. Se a gente chegar lá, só matar o bode... Tá ralhando mais. Douglas, a primeira vez que eu fui, você nem tava, filho. Fica de boa. Primeira vez que eu caí de verdade. Na verdade eu caí 12. Não, não, não. Na verdade eu caí 12. Mas as duas vezes que eu caí, não tem preocupação, velho. Cara desesperado, mano. Fica nesse cano aí. Fica aí, fica aí. Aquela plataforma ali, ela cai se eu pisar. Olha só, cê vai ver. É, tem que esperar, aí ele passa. Ó, ela tá caindo, né? Aí cê vai seguir pra cá, ó. Fiquei impressionado com isso aqui, ó. Olha lá, ela sobe de novo. Cê já dá o tapete, já pulou pra seguir. Peguei. Agora vamos lá pra Néstor. Mano, com esse, com esse bicho é muito fácil de fazer esse foder, ó. Tá aqui, ó, pulir aqui atrás, ó. Tá me dando uma volta. Eu gosto do, eu gosto do pulir. Ó, vai, vai. Abre ela, abre a parada. Calma, 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 então. Aqui tem que esperar, que essa plataforma, ela, ela fica girando. Oi, gente. Ó. Calma, vem agora não. Não, cê não vai travar você. Ah, mas o Arcano consegue ir lá em Simão, já, copado. Ah, é. Ó, Imperial. Tem que chegar aqui, Doutor. Já tô, filho. Já tô, filho. Não, mas fica. Caralho, travei. Puta que pariu. O Douglas não consegue esconder as caixas no Crisal, né? É, mano. Ele fica, porra, ele fica atrás da coluna e fica só um. Aí o Chico fica chamando os cara de hack. Aí cê vai subindo agora, tá ligado? Tem cara tão vendo ele, ó. Isso. O cara vê o Chico do outro, aí ele pega a culpa no... No hack nesse cara. Agora cê pra cá, ó. Ah, não, mano. Oi? Tá roubado demais. O cara tá de hack. Vem pra cá, cara. Vamo, cara. Tem cara de hack na coluna, mano. Tá ligado aquele escorrego que cê foi? Aham. Aquele escorrego diferente. Esse aqui é mais longo e vai lá na frente. Vou esperar o seis porque a gente se mata se ficam jogando junto aí. Ah, tá com sete minutos ainda. Se chegar... Se daqui pra frente a gente chegar direto... Calma aí, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí, pronto. Dá tempo, hein. Tempo ainda. Amigo. Só pica, mano. Tô ficando aqui, ó. Tô ficando aqui, ó. Amigo, eu quando quero me aquecer eu faço o parkour da sussurra. Só quero dizer isso pra vocês. Eu vou lá fazer um parkour... Ah, bora. Droga essa merda. É, levanta ali, levanta ali. Desesperado, hein. Aqui é o ventilador de novo. Aqui é o ventilador de novo. É, eu já vou cair. Não tem como, tem que... É, mas acho que cê bota ali no cano, pô. Deixa eu ver se solta. É só tu dar o salto, pô. Não, tá suave, mano. Hummm, errei o pulo. Tem que ir pra frente, ó. Ela tá dentro do container, né? Eita, cara. Morri. Morri. Já. Acho que dá tempo aí, né, mano? Consegue me ver. Nossa, não dá esse vídeo novo aqui, porque eu acho que vai dar merda. Esse... 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 Vai ter que entrar nesse container. Tu vem pra cá e o outro acorde. Isso, garota. Falta um ainda, né? Vou esperar, olha, ó. Aí vamos... É o quinto agora, né? Ah, sério isso? Eu tô sexta, mano. Aí dá aquela porta lá no começo, meu. Tá, o que cê faz, mano? Se não tivesse corregando, cê já deixa o... O S apertado. E quando chegar na pontinha que cê vai pular... Cê puxou, já empeu. Hummm? Ele tipo... Cê puxou o teleporte? Eu cheguei lá pro começo. Lá vai entre o negro. Pronto. Vou ir pela direita. Vou ir pela esquerda. Gente, porque ir pela direita e tudo sempre me pega. Tá bom, lá na hora que eu estou esperando ele aqui. Hummm. Tem um lugar aqui. E... Mano, mas... Aí é sério, velho. Eu pulo, vou pela direita e... Tem uma parte essa aqui, velho. Papo reto. É, dá. Põe pra mim. Ah, e agora que é a mesma coisa. Eu tiro a dor, tá vendo? Deixa eu ir pela direita, mano. Cê puxou pela direita, mano. Eu tiro pra direita. Tô... Tô certinho das orientações na cabeça. Vou pela esquerda. Vou pela direita, tá? É... Lá embaixo cê espera um pouquinho aqui, velho. É a mesma coisa. É a parada de baixo botão aí, lá. Ah, o bicho tá vindo de novo, velho. Ó, só ativei o primeiro da direita. O bicho tá vindo pra meu lado. Ah, vai me pegar de novo. Ah, mano. Tá de sacanagem que ele vai pegar de novo no mesmo lugar. Que inferno, velho. Parece que tá esperando já fazer isso. Vai se foder. Tô chegando, Cleito. Não tô lembrado de cabeça não. Rapaz, o negócio é esses mosquitos que tá me incomodando essa arma e esses mosquitos aí, rapaz. Que tão em cima, né, o tempo todo. O que são esses mosquiteiros? Esses mosquiteiros aí. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Imagina eu pela direita. Acho que é aqui, Fantanel. Ó, vem aqui. Quer alguma coisa ali, ó. Pra ali? É, pra cá. Pra outro lado aqui. O time dele, mano. É um lugar igual esse aí. O Feroz me deu uma acusada agora, que porra. Então tu vai e depois tem que voltar. Ah, mano. O bagulho tava ali na frente já pra entrar, velho. Pega, velho. Isso é muito rápido. Eu achei que isso era mais devagar. Ah, mentira. Tá vindo atrás de... Cadê o buraco aqui? Entra aí, consegui. Ah, vagabundo. Fica escondido aí, mano. Fica escondido no buraco. Escapei de ti. Vocês não ligaram a esquerda ainda? Eu vou ficar no buraco. Não, não ligamos, não. Tá ligando agora. Ele tá aí, né? Não caiu no buraco aqui? Olha, eu vou ligar aqui e vou voltar, hein. Vou ligar aqui e vou voltar, hein. Que ele já vinha pra cá. Ele foi pra direita agora. Foi pra direita. Vai, vai. Foi pra direita? Foi, foi. Voltou. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto. Ele deve ter entrado lá no elevador e resultado. Fuiia aí, gente. Fui, hein. Tenho um. Tá, vou calmo, calmo. 100, 100, 100, 100, 100. Tá vindo! El Mat know! Eu razo, então filho. Estou precisando aqui de zona. Consegui dedo, obrigado. Fica aí, fica aí. Fica ele, fica ele. Fica aqui. Fica aí. Fica ele no seu. Ele entrou aqui no elevador e voltou. Ah, tá igual, né? Não tinha nem hints. Não te matou aqui dentro, velho. Aí no final vê aí. Abre lá o item pra ver se ele tá com o código lá Então esse tempo já não dá mais Só pra mostrar como é que é o Tá, Rendesval Tá, daí tem mais algum aqui pra fazer comigo? Deixa o Douglas aí fazer o Herói Deixa eu só terminar o assalto aqui Muito obrigado, querido, por ativar o botão ali Que botão, mano? Caraca, eu fui seco no botão ali, velho Ah, mano, sativitei um pouco Pode restar Ah, aquele elevadorzinho, né? O cara mexeram no ajotum? Oi? Não Os cara mexeram no ajotum? Não Demora pra subir menos essa fruta, né? Ah, então, tirando lá embaixo Ah, tá, dá pra subir aqui pela parede aqui, ó Dá, pô Eu vou começar